Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre as micro e pequenas empresas que representam quase 90% dos negócios ativos em Alagoas. Também vamos falar sobre a poluição que afeta alguns rios e praias de Alagoas. Ligações clandestinas de esgoto e o mau funcionamento das estações de tratamento estão entre os piores vilões. Em Alagoas, alguns rios estão seriamente contaminados. O Pessinunga, em Maragogi e o Niquim, na Barra de São Miguel, são apenas dois exemplos. Algumas praias também sofrem com o mesmo problema. Entre os principais poluidores estão as ligações clandestinas de esgoto e o mau funcionamento das estações de tratamento. Aqui no estúdio eu recebo o gerente de laboratório do IMA, o Noel Messias, pra saber o que o Instituto tem feito pra combater esse grave problema ambiental. A gente citou dois rios aí do interior, um do litoral norte e outro do litoral sul. E são rios que são bastante frequentados. A gente passou por cima, a exemplo do que temos aqui, Márcio, do Salgadinho, que já é um estágio bastante avançado desses dois rios que a gente falou. É verdade isso? É verdade, Miguel. É interessante. A gente sabe que nossa vulnerabilidade é condizente a resultados que, nada mais nada menos, é a exigência do Ministério Público, né? Que a gente tem, principalmente federal. E a gente tem esse hábito de concretizar todos esses ensaios analíticos, que seja químico ou biológico. Então, essas coletas são realizadas semanalmente. São 64 pontos entre o litoral norte e o litoral sul, passando pela nossa Maceió. E a gente vê que um dos maiores problemas, que sempre foi e continua sendo, são os rios. É que esses rios, na realidade, tem aquela aglomeração de populações, de residências que estão residindo na margem do rio. Consequentemente, o saneamento básico, que é o fator primordial, que, na realidade, contempla toda essa poluição de esgoto sanitário que vai diretamente para essas bacias. Seria demais dizer e colocar uma placa que é proibido tomar banho no Niquim, no Viraciminga, por conta da poluição? Sim, na realidade, a gente vem trabalhando, tentando verificar qual a viabilidade da gente colocar essas placas para que as pessoas que estão frequentando, né, vejam que aquele local não é balneado. Agora que a gente sempre teve o problema da colocação das placas e determinadas pessoas irem retirar. Mas isso não significa dizer que o órgão ambiental esteja passivo de realmente consolidar ou não a não colocação. A gente está buscando uma viabilidade que seja por meio eletrônico ou então por uma haste colocada que toda semana tem que ser removida. Não adianta a gente, então, somente chegar e colocar na imprensa que tem pessoas que não têm acesso. Mas já existe meio de comunicação e trabalho feito através da mídia mesmo e alguns programas que o órgão ambiental está tentando buscar para melhorar isso aí, para informar a população que o ambiente está ruim ou está bom. Quer dizer que vocês colocam a placa e alguém vai lá e retira? Não, no momento nós não estamos colocando. Mas já aconteceu? Já, a gente teve muito trabalho. A gente colocou uma equipe de coleta de amostra e outra equipe para colocar essas placas. E, de repente, quando a gente chegava lá, não encontrava mais. A gente, por exemplo, já saía do órgão com esse ponto é próprio. A gente chegava lá e retirava. No momento, não encontrava mais essas hastes para colocar esses indicativos de vulnerabilidade. A melhor indicação hoje é o meio de comunicação. O interesse comercial, então, impedia? Eu, com certeza, posso afirmar isso veementemente, que o lado comercial se beneficiava para destruir isso aí. Não adianta a gente chegar a citar, não é? Porque até a falta de ética, consequentemente, vem aquela prova e vai gerar um problema. É, porque já é uma cultura nossa, do ser humano, do alagoano, se banhar nos rios, na forja dos rios. Mas isso porque, tradicionalmente, era um ambiente limpo, balneável, que trazia segurança à família, em vez de se arriscar no mar, ali na forja do rio, rasinho. Mas o que acontece é que, com o passar dos anos, você levantou a densidade demográfica, foi levando dejetos pro rio. E a gente vê, por exemplo, a gente sabe que determinado local está impróprio para banho, mas tem pessoas que fazem questão de tomar banho naquele local. Então, é uma coisa muito difícil, até porque, por exemplo, a contaminação biológica, é uma contaminação de micro-organismos que já está bem claro, microscópico, né? Então, a gente tem que ver o equipamento. Então, não vem a poluição, vem uma água bem clarinha, imagina-se que a água está própria para banho. Mas é consequente, nem toda a poluição é uma contaminação. Mas, com certeza, a contaminação está bem localizada, que só o resultado do laboratório consegue mostrar para a população o problema. E me parece que, onde tem gente, tem poluição. Quanto maior a densidade demográfica, mais polui. Mais polui. Até porque a gente vê que tem pessoas, quando vai para a praia, aí dá vontade de fazer sua necessidade fisiológica, urinar, defecar, não vai nem para o banheiro, no estabelecimento, faz na praia mesmo. E também tem o lado que tem determinado estabelecimento comercial, que ele não libera o sanitário dele para uma população que está tomando banho se usufruir. Então, era o ideal que todas essas áreas tivessem um banheiro público, aquele sanitário químico, né? Que a população viesse de surtar para evitar um problema. Mas isso é uma poluição ou contaminação pontual. Mas, consequentemente, é uma maneira de a gente educar a população que está na praia para que venha usar esses banheiros. Obviamente, o homem parece que é o transgressor. E quanto mais ele transgride, mais ele demonstra poder. Poder de ocupação da praia. Eu estou mais próximo da praia. Quem está na praia sou eu. A praia é minha. As pessoas estão colocando como propriedade privada. Isso com a anuência do Estado, porque, inclusive, pagam taxas à União. Exatamente. Quando eu acredito que o projeto de urbanização de qualquer praia deveria ser a, pelo menos, quase um quilômetro. A pista e as casas. Lá de cá não se fazia nada, não se podia fazer nada. Vários países acabaram com suas praias porque habitaram. Você vê, por exemplo, a gente vê na área de Maceió, toda essa área urbana, né? A gente vê que o problema da poluição está tão somente localizada nas galerias de águas pluviais. Então, nada mais de alimento aprovado. Que o problema se destruir essas galerias que hoje condensam determinado sedimento que contém bactérias, com certeza as nossas praias iam serem maravilhosas. Então, uma sugestão que eu gostaria até de transmitir para a população, principalmente aqueles órgãos gestores que trabalham com o projeto, Maceió é uma cidade antiga, não é? Se a gente vê as galerias de águas pluviais, ainda são aquelas de décadas e décadas. Então, consequentemente, aquelas galerias que estão recebendo ligações clandestinas, está contido sedimento bacteriano lá dentro. Quando vem a chuva, então arrasta a carreira e vai diretamente para o mar. Então, uma sugestão é que por que não investir nessa área de melhoria do saneamento? Consequentemente, retirando aquelas galerias antigas, não tão somente verificando a pontualidade da ligação clandestina, mas destruir aquelas galerias, construir outras galerias que, com certeza, a gente vai ter uma praia digna que, quando vinha a chover, quando as chuvas chegarem, não vai ter esse problema. Então, acabar com essa galeria de antigamente. Vamos reformular, evoluir a nossa cidade, porque é uma cidade muito bonita. Solução técnica tem, não é? Tem, tem. Soluções técnicas existem e, consequentemente, convocar uma equipe técnica para discutir, para sanar esses problemas. Mas me parece que isso é um assunto que merece a atenção, principalmente por a gente ser uma cidade, um estado turístico, onde a gente explora isso. E nós estamos acabando com a galinha dos ovos de ouro. Infelizmente, né, a gente tem esse problema que, para mim, como profissional, ele é pontual, entendeu? A gente consegue sanar isso aí. Agora, na realidade, a população também tem que ajudar o meio ambiente. Não é ver o meio ambiente limpo, consequentemente, ter um problema e jogar fora para que o meio ambiente venha a sofrer esse impacto. Mas nós, do órgão ambiental, estamos cada vez mais colocando pesado, principalmente essas estações de tratamento de esgoto, né, que é um problema sério. Nós estamos falando de praias, né, e as nossas lagoas. Ali, por exemplo, de que estrada, que a gente mais vê são canais com ligações clandestinas, a olho nu, basta você passar, você tem aqueles canos de 50 saindo das casas, né? É, exatamente. Na realidade, a gente já vem observando isso há muito tempo. E a lagoa vai para o mar. É. E a lagoa está assoreada, né? Cada vez está perdendo profundidade. Consequentemente, ou seja, a água que vem dos rios, daquelas duas bacias federais, consequentemente não tem mais vazão, não tem mais volume, aí o mar invadindo e o sedimento, que é altamente contaminado, está contido lá dentro. Então, alguns pescados podem sofrer por uma questão também de contaminação, que a população tem que ter essa verificação quanto à qualidade do produto que são fornecidos. É, o mundo inteiro tem provado aí que com investimento se pode fazer qualquer projeto, por exemplo, construir dentro do mar, na Índia, né? Você despolui um rio, né? Na Grécia. E a gente, como dissemos agora há pouco, temos tecnologia para isso. É. Ô Miguel, é interessante assim que na ecologia de ecossistema, tem uma palavra que a gente usa muito, é ressurgência, né? Ou seja, a poluição existe. A partir do momento que você deixar de poluir aquele ambiente, nós, no ambiente aquático, né? Com certeza o ambiente volta a ser o que era antes. Então, nada mais nada menos é aquela história. Vamos deixar de poluir que o ambiente vai se renovar, ele vai devolver para a gente aquilo que era bom, que 10, 20, 100 anos atrás, com certeza, a gente pode alcançar ainda isso. Mas a gente, me parece, não tem consciência, né? A gente continua invadindo ali a região do Dica Estrada, na beira da Lagoa, e ninguém faz nada. Aquela Avenida Rui Palmeira vive encharcada, alagada. Por quê? Porque toda a beira da Lagoa, ela foi aterrada para se construir. E o esgoto vai para onde? Ali não tem saneamento. Justamente, se verificar aquela área ali, praticamente tem uma casa sem sanitário ali dentro, não é? Então, você vê que o aquífero freático é muito superficial, o banheiro que eles estão utilizando, quando dá descarga diretamente, já vai contaminar o lençol freático, que quem vai sofrer é o manancial da nossa laguna ali. E aquilo vai direto para a Lagoa? E vai direto para a Lagoa e quem sofre? São aqueles profissionais que se usufruem do pescado, né? E, consequentemente, nós que estamos consumindo aquele produto. E é um perigo para a nossa saúde. É mais fácil, por mais caro que seja, você fazer um investimento em urbanização e sanitarismo, do que em saúde, né? Para tratar as pessoas depois. Exatamente. Eu me lembro muito bem, quando eu era garoto, né? Que a gente tomava banho de rio, não é? A gente bebia água de rio, que jogava num pote, numa quartinha. Hoje, a gente está bebendo água que vem encanada, ou seja, é uma água tratada. Então, imagina, se é uma água tratada, porque a gente está com problema, não é? Eu costumo falar assim, para determinado momento que eu estou dando aula, hoje a gente não bebe mais água, a gente bebe esgoto, que é um esgoto tratado que gera água para o consumo humano. Você vê, um dos maiores problemas que a gente tem é o nitrato contido na água subterrânea. A água subterrânea contido na entrada, proveniente de esgotos sanitários, que estão contindo uma força até no buraco negro ali dentro. Então, nitrato praticamente era ausente, era em termos de nanogramas. Hoje, a resolução do Ministério da Saúde, ela recomenda miligramas por litro. Então, significa que a evolução da população está cada vez mais contaminando. Então, é o que eu falo. Nós estamos bebendo esgoto tratado e não água. E isso eu me detenho e não tenho veemência de me coibir a falar. Porque a gente vê a concentração dos elementos químicos que estão contidos na água. E não é só um problema de consciência, né? É tomada de decisão, não é? Justamente. Essa tomada de decisão, ela parte de uma condição de um grupo de profissionais, né? Que realmente vai gerir determinadas atitudes e, consequentemente, a gente chegar a um fator para que a gente venha a ter uma água de boa qualidade. O que eu digo hoje, todo mundo tem doença, entendeu? Mas o problema da doença, eu vejo, está em cima na água que a gente consome e no alimento que a gente também está o dia a dia. Conversamos com o Manuel Messias, ele é gerente do laboratório do IMA. Muito obrigado pela entrevista. Estamos à disposição e, com certeza, nós trabalhamos com bastante exigência no que exige tanto o Conselho Nacional do Meio Ambiente e o próprio Ministério da Saúde. No próximo bloco, vamos falar sobre os micro e pequenos negócios em Alagoas, que representam alta porcentagem no Estado. Até já! Inscreva! Inscreva! Obrigado.